Oi gente eu sou a Ana do canal cultive pequenas alegrias gente vou mostrar mais algumas rosas do deserto essas aqui eu não mostrei que eu fiz um vídeo ontem mas é eu não tinha mostrado essas aqui eu vou mostrar agora vou tentar fazer bem rápido eu coloquei poucas aqui que é para ir mais rápido que eu vou mostrar os detalhes acaba demorando um pouco e atrevido já começou é o meu galinho gente atrevido tem dois eles são irmãos irmãos gêmeos né nasceu no mesmo dia e olha aqui gente essa aqui é uma rosa do deserto ela é meia roxa com rosa eita não sei se está dando para ver direito também sol aqui o chupo para cá e parei que lindeza e tá com o botão ela é de semente e essas aqui que eu vou mostrar todas de semente gente essa aqui é aquelas lá que é parecida com a minha tesouro eu tenho várias parecidas assim gente como sempre não liga para o barulho né tem construção aqui do lado barulho aqui não tem jeito para poder gravar ela tem que ser assim mesmo sempre tem algum barulho olha gente é muito linda e eu acho ela muito linda essa aqui é dobrada mas eu tenho parecida com ela também é simples tem outras dobradas também que é parecida mais é diferente cada uma tem uns detalhes diferente muito linda cheia de galhos maravilhosa e também é de semente a gente essa aqui e olha aqui eu tava tentando esperando para ver qual era botãozinho mas eu acabei vendo que ela é um enxerto que eu não fiz olha aqui é só que eu também não me lembro qual enxerto que é esperando ela abrir e é um enxerto escuro mas eu não me lembro qual é eu morei enxertei nenhuma bebezinha minha e é um enxerto das minhas viu que eu tenho muitas aqui escuras gente essa outra aqui é uma daquelas que fica deitada tem várias que tem essa genética que elas deita não adianta eu põe de pé não adianta cresce a raiz gosta de crescer torcida assim então ela fica assim ó deitada e eu acho muito bonito acho que fica uma coisa diferente caldex olha aqui essa linda vermelha com os detalhes escuros e essa aqui é tripla mas ela não abriu a pétala de dentro direito gente olha quantos galhos também de semente essa aqui é uma roxa é uma roxa que tem quatro camadas olha o botão com a agulha e ela é bem roxa mesmo é um roxo bem roxo não é um roxo meio vinho assim é um roxo roxo mesmo essa aqui gente é uma que eu ai peraí que tá tá difícil essa aqui é uma que eu eu plantei eu replantei ela tava daquela época que eu quando eu replantava tava que eu plantava na com mais terra do que areia olha aí a parte que tá onde tava dentro da terra esse escuro é tudo de onde tava dentro da terra era mais terra e a terra daqui é vermelha aí agora eu coloco mais areia do que terra aí eu replantei ela tava murcha e ela floresceu olha que coisa maravilhosa gente eu fiz um short dela aqueles vídeo curto e aí tem mais botão é quando eu vou replantar assim eu deixo muito tempo para fora do substrato e elas fica bem murcha e depois ela acaba 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 é voltando e essa aqui tá começando a voltar ó faz faz eu deixei ela muito tempo e faz tempo que eu plantei e agora que ela começou a a florescer de novo é muito linda lindíssima eu acho essa aqui é uma daquelas que é turminha cheia de galho e deitado igual aquela ali só que essa aqui não deitou muito eu consegui deixar ela ela é um pouco de pé mas mesmo assim olha aí ó ela ficou tombada elas gostam de ficar tombada não sei porquê mas elas gostam olha essa gente que roxo grande olha uma flor grande e é um roxo misturado com rosa é muito linda bom todas são lindas eu acho todas maravilhosas até as mais simples eu acho linda maravilhosa eu amo todas gente essa aqui é uma bebezinha olha aí ó das minhas e é uma bebezinha das pescoçudas genética das pescoçudas olha aqui olha o tamanho do pescoço dela primeira floração e olha aí dobrada é rosa mas é dobrada e é linda olha isso que coisinha mais fofa fofa linda maravilhosa todas lindas ai eu mesma acho as minhas lindas ai eu acho mesmo eu gosto eu amo todas ai deixa eu pegar uma que nem tava para mostrar mas eu vou mostrar olha aqui essa aqui também de semente essa aqui eu vou cortar para fazer enxerto olha aí estrelinha uma estrelinha que fica grande essa é uma daquelas que é essa genética dessa pescoçuda aí que a essa folha é ai essa folha é fina como é mesmo gente esqueci o nome ah não t-rex de novo olha aí gente olha não pode me ver aqui que vem atrás para querer ovo você quer ovo t-rex hein você está bem gordinho espera aí que eu vou lá pegar ovo para você você vai esperar? espera eu vou lá buscar bom gente então eu vou eu vou lá buscar ovo para ele porque olha aí o bichinho está apressado espera aí que eu vou lá pegar t-rex tchau tchau